Olá, bom dia, salve, salve. Graças a Deus, hoje é a sexta-feira. Fala, meus assinaturas em projeto de lei. Estamos começando mais um programa Rolê ICL da manhã desta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. São 11 horas e 30 minutos. Vamos começando esta maluquice chamada Rolê ICL, que hoje vai falar, obviamente, sobre a escala 6x1. Conseguimos as assinaturas para que a escala 6x1 virasse, tramitasse no Congresso, né? Projeto de emenda constitucional para 771 assinaturas. Já passou de 200, segundo a deputada federal, Erika Hilton, do pessoal de São Paulo. Então, hoje, será, novamente, o tema deste programa, a escala 6x1. Quem está defendendo, quem está criticando, uns apoios meio inesperados aí ao fim da escala 6x1, como já de Picon, por exemplo. Mas será, obviamente, o nosso principal tema desta... Que dia que é hoje? Quarta-feira. Falaremos também sobre Donald Trump e sobre Elon Musk. Elon Musk vai trabalhar para o Trump. Vocês acreditam no negócio desse? Vai acontecer. E também, hoje, teremos também a presença encantadora da vereadora reeleita, mais votada do PT aqui em São Paulo, a Luna Zaratini. Estará aqui também neste programa para falar sobre a escala 6x1, o futuro do PT, as esquerdas, o governo de Ricardo Nunes. Estes serão nossos assuntos nesta quarta-feira, para você que assiste a gente ao vivo, na PopTV para o Rio Grande do Sul, nas redes sociais, no YouTube, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, e também, quando você estiver assistindo esse negócio, você está assistindo depois também, boa noite, boa madrugada, sei lá quando você está assistindo esse programa. Mas, enfim, estamos começando, não é, meu pequeno Vitão? Tudo bem com você? Bom dia, Will, bom dia, chat. Caralho, está frio em São Paulo hoje, hein? Criaquinha. Nossa senhora, difícil. Bem, Willian, hoje, na minha indicação, hoje eu trago a série The Office, mas não é... Ah, nova, nova. Calma, sabia que você ia me criticar, mas não é a antiga. É a versão nova que lançou esse ano, uma versão australiana que está no Prime Video, e é basicamente a mesma coisa. Tem o chefe idiota, tem o casalzinho apaixonado, tem o Dwight, que nessa versão é uma mulher. Então, é bem divertido. Recomendo aí para a galera, bom assistir de peito aberto, porque não é igual ao outro, mas é bem divertido. Recomendo para todos. Bom dia. Eu vou dizer um negócio polêmico, Vitão, eu não assisti o Outro The Office. Como assim, Willian? Não assisti, você acredita? Eu sempre assisto o primeiro episódio, várias vezes, eu sempre acho meio... Não, mas você tem que passar da primeira temporada. Aí dizem que tem que passar da primeira temporada, mas até agora nunca consegui. Começa da segunda já, é melhor. Em que pese, eu fiz isso com outras séries, por exemplo, de Breaking Bad, que é uma das minhas séries favoritas, eu sempre parava no primeiro episódio, assistia e desistia. Aí um dia eu peguei para assistir, assisti inteiro de uma vez, e é uma das minhas séries favoritas. Não consegui fazer isso com o The Office, eu sou fã inveterado de Seinfeld, vocês sabem, né? Os jovens que não viram Seinfeld assistam, tem o Netflix. Muito boa também. Para mim é a minha série de humor favorita, mas não consegui fazer isso com o The Office. Vamos ver se... Pega esse feriado, vai assistindo. Vamos ver se conhece ainda. Mas tem Linkin Park esse feriado. Ah, foda. Enfim, Vitão, muito obrigado pela indicação. E você, pequeno Goganoblau, o que indica para nós outros? Ô, meu príncipe William, Vitão, com suas indicações imperdíveis, mas eu prefiro... Você falou em Seinfeld. Seinfeld é genial. Quem nunca viu. Pô, está perdendo uma das séries mais icônicas e épicas da história das séries americanas, mas tem uma outra muito mais da hora para mim que se chama South Park, né? Eu sou fã do South Park. Genial também. South Park me ajudou a me criar, entendeu? É uma espécie de influência que eu tive na minha vida muito importante. E também tem Beavis and Butthead, que voltou a fazer séries novas para quem tem o Prime. Lá no Prime tem Beavis and Butthead de novo. Eu adoro Beavis and Butthead. E os Simpsons. Mas Simpsons já não está mais tão legal quanto antigamente. Está meia boca. São essas as séries que eu indico. E vamos nessa. Vamos falar hoje da escala 6 para 1. Vai ter muito esse assunto. E ontem eu estive, vocês cobraram no chat, e eu estive no congresso, e amanhã, não é isso, meu príncipe? Teremos uma reportagem sobre esse assunto aqui. Eu dei uma olhada nos brutos e está bem divertido. Teremos Guga no congresso amanhã. O Guga falou com todas as personalidades da extrema-direita. Então, vocês aí, se preparem que amanhã... Eu não estarei aqui amanhã. Estará a nossa pequena... A nossa premiada, a Robertinha Garcia, estará aqui. Então, ela que estará. O Guga no congresso amanhã. Mas amanhã é só amanhã, Guga. Hoje ainda tem hoje. Gostou? Roda a vinheta. Nosso chat aqui falando das indicações de cinema. A Kelly falou, só falta indicar Two and a Half Men. Não, aí é ruim demais. Aí é demais. Mas aqui, muita gente gostando das nossas indicações. Muita gente falou que não viu The Office também. Eu não vi The Office, gente. Vocês me perdoam, mas... Eu também, nunca vi. Eu não consegui, não consegui. Vamos ver se uma hora eu consigo. O Emerson Obara assistiu e achou chato. Eu não posso nem dizer que eu assisti o que eu achei chato. Eu só assisti o primeiro episódio. Tem Curb Your Enthusiasm também. Do mesmo diretor de Saipa também, que é muito bom. Do Larry David. Enfim. Não é um programa cultural hoje. Então, chega de indicação. Vamos falar sobre escala 6x1, Little Guguinha. E conseguiram coletar as assinaturas necessárias para que o projeto tramite. Hoje de manhã, a deputada Erika Hilton, do pessoal de São Paulo, bota o tweet da Erika Hilton aí. A Erika falou que conseguiram chegar perto de 200 signatários e coautores. Esse coautores é importante, porque só a Erika assinava o projeto. Então, vamos ver se deu para criar um projeto com mais gente junto e tal. Mas a deputada Erika Hilton conseguiu aí as assinaturas necessárias. O projeto de emenda constitucional precisa de 181 assinaturas. Já conseguiu, está quase com 200. E a Erika anunciou aí que vão fazer uma coletiva de imprensa no Salão Verde da Câmara dos Deputados às 5 horas da tarde. O vereador Rique Azevedo, do pessoal do Rio de Janeiro, o vereador eleito, está convocando manifestações em defesa do fim da jornada 6x1. Eu ia falar 6x8. Mas aí ele anuncia aí que vai ter Rio de Janeiro, 10 da manhã na Cinelândia, Avenida Paulista com a Brigadeira em São Paulo, 9 da manhã, Fortaleza, Praça do Ferreira, 10 da manhã, Brasília, Rodoviário do Plano Piloto, 9 da manhã, Vitória, Assembleia Legislativa do Estado, às 2 da tarde, Porto Alegre, Usina do Gasômetro, às 3 da tarde. Então, várias capitais, já com certeza até amanhã a gente vai ter mais capitais aí, grandes cidades no Brasil anunciando atos contra a escala 6x1. Guguinha, hoje estávamos conversando sobre esta escala 6x1 e sobre esse movimento. Já já falaremos sobre Bolsonaro, já de Picon, sobre o Haddad, sobre o Cleitinho falando sobre essa escala 6x1. E vai ser surpreendente até o Cleitinho. Mas, parece, e eu disse isso hoje cedo, que o governo perde uma oportunidade de abraçar essa pauta. Não me parece que exista outra pauta para mobilizar os trabalhadores mais relevante, já com destaque do que essa. Nas minhas redes sociais, eu sigo no meu Instagram, por exemplo, um monte de gente que não é de política. Um monte de gente de outros segmentos, assim. E eu tenho visto muita gente postando sobre esse assunto, gente que nem posta sobre política. Parece que o governo está deixando passar aí uma oportunidade de abraçar essa pauta e falar aqui, essa pauta é do governo. Claro, vamos dar a moral para Ericka Hilton, vamos dar a moral para o Henrique Azevedo, mas é uma pauta do governo. O PT sempre defendeu essa pauta, faça-se justiça. Tem o projeto do Rogério Correia em tramitação, tem o projeto do senador Paulo Paim, os dois do PT, que está em tramitação. Projetos diferentes, o do Rogério fala sobre a escala 5x2 e não a escala 4x3. Tem aí projetos diferentes, mas não me parece que existe uma pauta melhor para abraçar do que essa. E eu falei lá no meu Twitter, faz isso, cara, chama uma coletiva, chama o ministro, chama o Lula, o Alckmin, a bancada, bota uma foto lá com 100 deputados nessa foto, chama a Ericka Hilton, chama o Rick Azevedo, faz uma foto e fala, irmão, essa pauta aqui é do governo, o governo vai defender essa pauta, nós vamos lutar pela aprovação dela porque é a maioria de vida do trabalhador. Se você não pode fazer o gol, porque claramente, ainda que o PT tenha primazia desse tema e já tenha apresentado propostas desse tipo, quem está com a bola na cara do gol é a Ericka Hilton e o Rick Azevedo. Faz o jogo com eles, aparece na fotografia e traz a pauta para o governo, Guga, queria te ouvir sobre isso também. Pois é, virou mais pessoal, mas não deixa de estar à esquerda essa proposta. Então, de certa maneira, está levando essa ideia que está virando um golaço, porque toda a população está a favor, tanto centro, direita, quanto esquerda, para o campo da esquerda. É um gol da esquerda. Pode não ser um gol do PT, mas é um gol da esquerda. Isso é fato. Foi o Rick que, na verdade, começou essa ideia e a Érica encampou como deputada federal. Então, é o pessoal que está à frente e é a esquerda que está à frente. É a base do governo, né? E é a base do governo Lula e os petistas, claro que estão assinando a PEC, estão ficando a favor, está tendo esse movimento da esquerda e para esse lado e a direita, agora, percebendo que está perdendo o jogo, falou, opa, a gente não pode ficar contra, mas a gente também não pode ficar do lado da esquerda. E eles estão querendo criar outras propostas que, no fim, só dão mais poder para o empresário, se você parar para analisar. Mas estão querendo que eram outras propostas para parecer que são favoráveis a diminuir a jornada de trabalho. Então, eles não podem ficar contra a diminuição da jornada, porque é absurdo mesmo. No Brasil, são 44 horas a jornada de trabalho e quando foi na Constituição de 88 colocada as 44 horas, a ideia era que logo depois fosse feita uma emenda à Constituição e colocassem e rebaixassem esse número para 40 horas. A ideia não era ficar 44, foi assim porque foi mais fácil passar assim naquele momento, mas eles já sabiam que não tinham que baixar para 40. 36 anos depois continuamos em 44 horas, na Europa a média são 37, na Alemanha são 28 horas, o único país que está ali parecido com o Brasil em número de horas é a China, que são 48, é até mais. mas enfim, a gente está querendo obviamente chegar num modelo mais parecido com o do europeu, rebaixar o número de horas, diminuir o número de horas e a direita não está querendo deixar. Essa é a verdade, virou uma briga esquerda contra a direita. o PT perdeu a chance de ser de fato o que estava ali à frente dessa história porque foi o pessoal, o pessoal que chegou lá, eles deixaram de fazer pressão pela proposta, como você falou, do senador Paulo Paim e do Reginaldo Lopes, né? Eu acho que não é o Rogério Corrêa, o Reginaldo Lopes. É o Reginaldo Lopes, é, eu estou, eu estou, eu sempre confundo. Lá de Minas Gerais. E tem uma do Paulo Paim também no Senado. É que Rogério e Reginaldo os dois são de Minas. E o Paulo Paim do Rio Grande do Sul. Enfim, o PT sempre teve à frente, é da esquerda esse gol, é a direita que virou adversária e que para não perder de goleada está querendo agora criar uma outra proposta para parecer que também é favorável. Mas a ideia de diminuir a jornada de trabalho já venceu. Obviamente, o Hugo Ganoblar está adiantando o roteiro, né? Porque é um dos dias. É o papel dele. Tem o print aí do Nicola Ferreira ou do Laura Cote? Não tem o print? Tem vídeo dele sendo transfóbico, é isso? Não, a gente tinha, é o print do Nicola, a gente não pegou hoje o print do Nicola. A gente não pegou, que a Laura também hoje fez esse roteiro com a Mava, a Laura está de mau humor. Não tem isso? Expor isso, publicamente. Eu não queria nem expor publicamente, mas a Laura está, hoje está difícil, Guga, eu tive que segurar. Mas o Nicola Ferreira tweetou o seguinte, hoje cedo, hoje cedo não, há 13 horas atrás, foi ontem, né? Isso, ontem. Acabo de assinar a proposta do Maurício Marcon, o deputado do Republicano do Rio Grande do Sul, aquele, dos 200 baseados, lembra? Amigo do Guga. para dar ao trabalhador uma escolha sobre sua jornada, não sou contrário ao fim da escala seis por um e não farei o populismo barato. Diz que não é contrário, não, mas ele falou que não é contrário ao fim da escala. Pois é, está regando. Não, ele não é contrário ao fim. Ah, ao fim da escala, sim, mas ele agora está querendo abrir espaço para se ter a opção de não ter... Mas qual que é a opção que o Nicolás traz? Queremos oferecer, a liberdade do trabalhador por optar um regime flexível, onde ele juntamente com o empregador define quantas horas serão trabalhadas e recebe de acordo com o seu tempo dedicado. Guga, eu juro por Deus, uma das coisas que eu mais acho legais nessa maluquice da negociação direta com o patrão é essa, assim. Não, você vai lá e negocia com o patrão. Por exemplo, seu patrão chega para você e fala, Guga, vai lá, o jornal do Tocantins, fala, Guga Doblar, cara que seja colunista aqui do meu jornal, é PJ. Você fala, eu quero CLT. O cara fala, não. Acabou a negociação? Você vai fazer o quê? Você vai impor do jeito que você quer? Eu vou lá trabalhar na hamburgueria do Guilherme Bessa. O Guilherme Bessa fala, William, são 10 horas, são 8 horas por dia, escala 6 por 1. Eu falo, não, eu quero 6 horas. O que você está gritando, meu? Calma. Eu quero, porque eu estou nervoso. Eu quero 6 horas por dia, escala 4 por 6. Ele vai falar, vai tomar o seu toma, vai embora, eu pego o próximo. Essa negociação com o patrão é a coisa mais divertida que existe. Como se fosse assim, como se a mão de obra estivesse escassa e a pessoa, não, eu perdi o Guga, não vou, tudo bem que o Guga até é raro, é figura única. Mas, não é assim que funciona, irmão, você vai negociar com o patrão, o patrão vai falar, é essa a proposta. Não quer? Vai no próximo da fila, irmão. Ah, Zé, Brasilzio, velho. O que mais tem é gente precisando de emprego. É um país com uma desigualdade imensa, muita gente desesperada para pagar a conta. Então, dependendo da profissão, vai ser muito, muito, muito simples você trocar, você conseguir diminuir salário, você despejar alguém sem pagar os direitos trabalhistas. quanto mais poder você tem para o patrão, é isso que vai acontecer. E é isso que está acontecendo. Então, é muito fácil mesmo esse papinho de negocia com o patrão. No fim das contas, é aceito o que o patrão está mandando. Isso que acontece na prática, porque você não pode bater de frente com o patrão no Brasil. Infelizmente, Em lugar nenhum quase, na verdade, né? Em lugar nenhum, cara. Em lugar nenhum. Não existe esse papinho. Se você não tem de alguma maneira o Estado te dando o poder via sindicato, via as as leis que estão ali na Constituição, é claro que você vai rodar, é claro que você vai dançar. O capitalismo, ele começa selvagem, porque o coração do capitalismo, ele é selvagem. A ideia é monopolizar mercado, a ideia é pagar o mínimo para lucrar o máximo. Aqueles que estão ali como os donos do poder, não todos, obviamente, mas a maioria tem sim esse sentimento de querer ser o cara que lucra ao máximo. É assim que começa o capitalismo. Se não vem o Estado, se não vem os sindicatos, se não vem os partidos, os anarquistas, os comunistas, se não vem a galera para pro pau, meu amigo, a gente não ia ter direito nenhum. E aí a gente está vendo que a Érica está pro pau. Se não vem a galera para a porrada, o Bicu pegue. Vitão adora. Ai, Vitão, você gosta do Bolsonaro. Aqui, o Jair falou sobre esse assunto, Guganoblá. Deu entrevista ao Igor. Uma paulada no Bolsonaro. Hoje cedo, entrevista ao Igor Gadelha. Você acredita que o Bolsonaro conseguiu meter ideologia de gênero junto com a escala 6x1? Eu acredito. Se você não acredita, assista. Você tem que ver as origens das questões, né? Como nasceu ideologia de gênero? Por exemplo, o pessoal só discute. Tem que saber a origem. Começou em 2009 com o decreto do Lula. Qual a intenção do PT? Do PSOL, do PCdoB? Como eles estão perdidos, estão desconectados do povo brasileiro. Eles estão querendo voltar à origem. Como? Pegando muita gente desinformada, que está lá na base do mercado de trabalho, ou está desempregada, falando, olha, vão passar para 4 dias por semana. E o trem de folga. É muito bonito isso aí. É muito... Ó, o Corneco Jair é muito bonito mesmo. Olha, Guga, mas parece que a extrema-direita vai tentar empurrar uma outra coisa aí. Esse peru do Bolsonaro... Um outro negócio... Olha... Vai tentar empurrar o peru do Bolsonaro aí. Vai tentar empurrar essa história de que não negocia com o patrão. Curiosamente, o Luiz Marinho está alinhado com o Nicolas, o ministro do trabalho. E menos alinhado com o vice-presidente geral do Alckmin, que fez uma... Já a gente vai mostrar aqui. Mas me parece que o Jair Bolsonaro também foi para cima. Ideologia de gênero... O que tem a ver, Guga? Uma coisa com a outra? Nem existe, né? Ideologia de gênero. É, primeiro que é cascata. Agora, teve uma vez que eu tomei um LSD que eu fiquei desse jeito. Beleza. Eu fiquei misturando assuntos. Porque isso aí é coisa de remédio, velho. Remédio que ele está tomando. Bota o Leão da Proerde aí do lado do Guga para dar uma amenizada. Cara, não faz sentido, cara. Mas é isso. É porque esse sujeito, ele é um lacrador, né? E aí, ele tenta o tempo inteiro usar aqueles símbolos da extrema direita. E aí, ele ataca Lula, ataca comunismo, ataca ideologia de gênero, ataca professor doutrinador. É aquela repetição daquelas bobagens que nem existem. E pega, né? Pegou. O que tem de bozoloide que acredita nessas bobagens. Mas, enfim, parece mesmo uma onda de LSD isso aí. Mas não é, não. É o Bolsonaro, mais uma vez, usando os símbolos da extrema direita para tentar desviar o assunto. Vou ler alguns comentários. Porque o assunto é ruim. Como você falou, meu querido príncipe William, para eles, a direita está tomando um pau. E sabe quem fazia sempre defender ou cortar a direita trabalhista quando era deputado federal, Jair Bolsonaro. Inclusive, tem uma frase que ele diz, eu fui o único que se colocou contra aquela questão dos direitos das empregadas domésticas. E mais direitos, menos trabalho. Ele sempre fez esse discurso. Quem está indo contra essa mudança são os bolsonaristas. Eles têm esse pensamento. Então, está pegando muito mal. É melhor desviar o assunto e é melhor fingir que tem um plano B para diminuir a jornada de trabalho. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é proteger o patrão. Aqui o nosso chat falando o Renato Canidia, liberdade de ser explorado. A Silvana Alves pode, diz, a Laurinha pode. Pode ficar quietinha. O Luiz Fernando Bueno, negociação com o patrão é aquela... Não, posso ler isso aqui não. Pô, esse é mó bom. Clay, então, você? Não posso. Ah, então está bom. O Rodolfo Sá, feriado é dia de beijar a boca desse friozinho, Vitor. Para quem assiste The Office, mó ruim. O Vitor Cari, diz, a Laurinha está de moro um dia só. E você que é rabugento todo dia. Mas eu posso ser rabugento. Obrigada, Vitor. A Eliane Ribeiro, se tem empresário reclamando é porque é bom para o trabalhador. O Tiago Rossi, o Guguinha tem que se preocupar com a pauta da aposta dos 60 mil, que não pagou ainda. O Renato V, diz a bola, está com a esquerda. O Rafael Faria, diz, trabalho de segunda a quinta. Eu? Não, trabalho todo dia, pô. O N1 eu faço todo dia, pô. Não precisa de palhaçada. O Gessé Carvalho, o Will, já soube que amanhã você vai meter um atestado. 4 por 3. Eu estou tentando um negócio novo aí, Guguinha. Estou tentando lançar uma moda que é o 3 por 4. Você trabalha 3, descansa 4. Estou tentando aí. E sempre prevê no futuro. Sempre você está ali, ele sempre visionário. É trem de setem, né? O cara que lança a tendência. Estou tentando aqui lançar uma tendência. Mas, Guga, vamos lá. Daqui a pouco lembrar. Daqui a pouquinho, a vereadora, eu chamo a deputada, já prevê no futuro também, a nossa vereadora, a Lula Zaratinho, do PT de São Paulo. Estar aqui com a gente falando sobre tudo isso. Mas vamos ver mais reações, Little Guga. O Léo Picon, sabe o Léo Picon? Aquele lá, um dos vingadores contra a população trabalhadora. Ele retornou para o rolê ICL porque descobriram que ele está sendo processado pela própria empregada. Está aí uma matéria exclusiva do jornal O Dia. Que cara legal. Ela afirmava que trabalhava todos os dias da semana, das 5h à meia-noite e 45h, exceto quinta-feira, que era sua folga. Ou seja, na escala 6x1. E pior, sem carteira assinada, Guga. Quem diria? Não, mas 5h até meia-noite, velho. Dá 5h até meia-noite e 45h. Quem diria, Guga, que o cara que é contra a escala 6x1 tinha gente trabalhando na escala 6x1 para ele. Trabalho escravo, mano. Que absurdo, velho. Que bizarro, bizarro, bizarro. Ela revelou ainda, Guga, que não tinha salário fixo, recebia apenas o valor por entrega, 5 reais, porra, e depois assumiu a função de gerente de operações, onde trabalhava de quinta a domingo, das 4h30 às 3h da manhã, recebendo 120 reais pela diária. Quem diria que Léo Picô seria contra a escala 6x1 por motivos pessoais, Guga Noblá? Cara, que Picô trabalhar com esse cara, viu, velho? Porque... A Picô vai na... O Picô vai no trabalhador. O cara mais engraçado. É, o Picô vai no... Cara, isso aí é trabalho escravo, na boa. Isso aí é absurdo. A pessoa trabalhar o dia inteiro na casa do cara, todos os dias. Esse é o que escraviza mesmo a empregada doméstica. Ainda bem que tem algumas leis agora pra protegê-los. Deveria ainda ter mais. Só que a gente vê que, olha só, que abuso, que absurdo. Esse sujeito que, dias atrás, tava atacando, né? O fim da escala. Agora a gente começa a entender o motivo. Afinal de contas, ele não quer cumprir com os empregados dele escala nenhuma, né? É um sujeito que tá abusando do papel de patrão dele. É um playboyzinho. É um tremendo de um playboyzinho mimado. Essa é a verdade. Mas, na família Picô... Ó, ó, o príncipe. Meu príncipe, só uma coisa. A Juliana Duarte, ela falou que ela prefere a minha escala. A escala do Guga. 4 por 20. Aquela escala que você falou ontem, tá dando certo. Gabriel Menezes também prefere a minha do que a tua. A tua é 3 por 4, a minha é 4 por 20. Gabriel Menezes e estamos juntos. Não, a minha era 0 por 7. Eu queria só descansar. Quem gosta de trabalhar, né, gente? Combinado. O Jajá de Picô. A família Picô, ele tá rachada, Guga Doblá. O Léo Picô falou o que queria, né? Falou as grossidades que queria, mas aí a própria irmã se posicionou. E adivinha o que ela falou, Guga? Assista. Eu não sou de me posicionar sobre os assuntos, porque eu aprendi cedo que existe uma coisa chamada lugar de fala. Sofro com isso? Preciso dizer algo? É o meu lugar de reivindicar algo? Não. Então, eu apoio ou eu fico quieta. Por conta dos meus zilhões de privilégios e que eu tenho a plena consciência disso. Então, sobre toda essa movimentação que tá rolando, pra mim é muito triste quando pressupõe algum posicionamento meu sem eu ter falado nada, entende? Eu acho, sim, que as pessoas têm que reivindicar uma vida mais digna, lazer, saúde mental, entendeu? Que tem uma vida mais equilibrada. Toca aí, tem na senhora socialista pra gente picô. E, cara, eu não gosto de vir aqui falar essas coisas porque não é o meu lugar de falar. Mas estou aqui pra mostrar o meu apoio, que é o mínimo que eu posso fazer. Jade Picom, Guga. A camarada Picom. Camaradinha Picom, parabéns. Redimindo a família Picom. Afinal de contas, o Piquinha, ele tinha queimado o filme. Ele tinha falado bobagem e a Jade Picom tá se posicionando porque o mais novo, o Piquinha, queimou o filme. Se ele não tivesse feito o que fez, ela estaria na dela. Agora, como ficou parecendo que era uma questão de DNA, né? Todo mundo relacionando o Piquinha a Picom, ela teve que sair em defesa dela própria. Ele dizia, olha, eu não sou igual ao Piquinha. Eu sou um Picom. Eu sou maior que isso. Eu sei que não tenho lugar de fala e vou me posicionar mesmo assim, já que o Piquinha que é o meu filme, e sou a favor, sim, do fim da escala. Parabéns. Isso sim é ser um Picom, o outro é só um Piquinha. Eu aproveito pra dizer que as opiniões de Guga Noblá não refletem as opiniões do ICL Notícias, do Eduardo Moreira, do Rafael Donatiello, do Felipe Neto, da Laura Cotio, do Vitão, do Bruno e de toda a equipe. Então, advogados de Léo Picom... Nada com os Piquinhas, por favor. Advogados de Léo Picom, por favor, só comigo, tá? É só pra mim, viu? É, só pra ele. Eu só sou idiota essa vez. Aliás, quem me processava, né, que ontem tava toda simpática, e vocês verão na matéria de amanhã, foi a Júlia Zanatta, gente. Júlia Zanatta está grávida, eu descobri ontem. Então, na hora que eu soube que ela tava grávida. Enfim, não, na hora que eu descobri que ela tava grávida, eu não vou dar spoiler, vocês verão como foi a conversa. Mas ela tá simpática, eu acho que a gravidez torna as pessoas melhores, né? Ser mãe torna a pessoa melhor, as mulheres são melhores. Não necessariamente, né, Guga? Ah, ser mãe sim. No geral. Ter filho não. No geral. Você é um exemplo. Já vai te transformando. Já vai te transformando. A Lígia, por exemplo, é uma ótima pessoa. Você? Então, príncipe, mulher é ou não é melhor que o homem? Muito melhor. Por lacração, é muito melhor, velho. Eu sou gay por falta de opção, você acha que eu ia gostar de... Quando falo, inclusive, que existe opção sexual, eu sempre brigo. Você acha que eu escolhi gostar de homem? Homem é péssimo. Eu também acho, eu detesto o homem, cara. Eu detesto o homem, eu, enfim, prefiro... Ainda bem que eu tenho duas meninas e não tive menino. Eu não quero nem ter menino, eu só quero ter menino. A gente também, mas a gente é obrigado a ter você. A Marcela Romualdo, não vamos ser a RedeTV, gente. A Beta Maia diz, camarada Jade, o Silvonei diz... Não vamos ser a RedeTV. O Will protege o rolê em sério, eu tenho que proteger. Se dependesse do governo do Blanc, esse programa já teria acabado. A Thaís Miranda diz, o Will nasceu para ser rico. Amiga, eu tenho gostos muito refinados, mas, felizmente, a conta bancária não acompanha os meus gostos. A Marília Oliveira, extremistas querem voltar à era medieval, da caça do 0x7. A Karen Menezes pergunta, sabe o que interessa a opinião do Léo Picou? Isso mesmo, nada. A Juliana Duarte, ele é coerente com a opinião dele, não é mesmo? Picou no trabalho do Renfresco. O que é isso, Juliana? A Carla Jane, os burgueses só querem explorar o trabalhador, e o Gabriel Menezes também falando que está junto com o Hugo na escala 4x20, só tem drogado nesse chat desse programa. Já temos a vereadora Aluna Zaratini aí, e Laura Coutinho. Ainda não. Ainda não. Então vamos seguir aqui nas repercussões. Quem também... Toca Internacional Socialista de novo, para chamar ele, Vitão. Toca Internacional. Quem é que também defendeu o fim da escala 6x1, o Hugo Ganoblar? O nosso camarada Geraldo, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da indústria, e também vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi entrevistado sobre o tema. E a resposta dele surpreendeu muita gente. Muita gente. O Bruno escreveu, diz aqui, o Tucano disse, ele não é mais Tucano, Bruno, ele mudou. Agora ele é socialista. Disse que a mudança da escala é tendência no mundo todo. Roda a entrevista do Geraldão aí. Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro, à medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais, com menos pessoas, você tem uma jornada menor. Não, ele fez o cabelo inspirado no Mal. A sociedade e ao parlamento, a sua discussão. O nosso mal. O nosso camarada Alckmin aí, o nosso, quem diria que a gente teria o Luiz Marinho, que inclusive eu falei ontem dele no Rolê e no N1, mas é uma pessoa... No Rolê e no N1? No Rolê e no N1, falei nos dois programas. Ah tá, desculpa. Eu faço dois programas na casa, então ao contrário de você. Eu falei ontem que eu tenho muito respeito pelo Luiz Marinho, pela história do Luiz Marinho, foi prefeito do São Bernardo. Minha cidade, inclusive, minha São Bernardo do Campo, pra quem não sabe, sou São Bernardense, assim como André Campedelli. Foi prefeito do São Bernardo, teve um papel importante nesse debate sobre trabalhadores, mas acho que o tom do Marinho tava meio equivocado aí. Mas o doutor Geraldo, em compensação, compensou aí o deslize do Luiz Marinho e meteu dentro aí o nosso tucano de estimação. Tucano parte da família, Gugano Blá. Pois é, olha que tucanão. Geraldo Alckmin, nosso Mao Tse Tung, falando que é a real, né? Tem que ter uma diminuição na escala de trabalho, na jornada de trabalho, é surreal o que acontece no Brasil. Não dá pra aceitar isso como normal. As pessoas serem obrigadas a trabalhar seis dias na semana pra cumprir uma escala que é surreal. então não tem país democrático que não esteja seguindo essa linha de diminuir o horário das jornadas. Claro que quanto mais desenvolvida a economia e justa, né? Quanto menos desigual o país, mais fácil de se alcançar isso. O Brasil é um país muito desigual. Então é mais improvável se alcançar isso, você fica muito na mão do patrão, é mais difícil se impor. Mas tem que ter esse movimento, tem que ter essa discussão e tá acontecendo, velho. Tá acontecendo. Agora virou até a direita que tá tomando um pau, tá tentando de alguma maneira criar um caminho que pelo menos permita a diminuição da jornada de trabalho. Então tá vencendo a discussão sobre esse assunto, sim. O Luiz Marinho, quando ele fala que teria que ter uma negociação com o patrão, isso ia ser no mundo ideal. No mundo ideal seria isso. Na Alemanha, eles fizeram meio que dessa forma, né? Primeiro eu acho que teve um projeto piloto, as pessoas aderiram porque foram meio que incentivadas pelo governo na base da conversa mesmo e depois eles quiseram ficar. Eles acharam que deu certo. Na Inglaterra tá sendo assim, a Inglaterra tá fazendo isso. Fizeram um projeto piloto e mais de 90% depois das empresas falaram, não, quero continuar, por vontade própria mesmo, porque viram que é melhor. o ideal óbvio que é eles perceberem isso. Mas é uma zona no Brasil, você tem que de alguma maneira criar um meio de reduzir na base da lei mesmo, da canetada, da jornada, senão o pessoal vai ser continuado tratado como escravo aqui. Como eu falei, a Alemanha 28 horas, a Europa 37 horas, a média no Japão, em vários países desenvolvidos é muito menor do que as 40 do Brasil. A gente tem que diminuir essa jornada. Agora, Guga, sabe quem trabalha muito? Não, não é você. Você não trabalha muito. Você trabalha uma hora por dia e vai dormir depois. Sou idiota. Quem trabalha muito é a vereadora Luna Zaratini do PT de São Paulo, nossa convidada aqui do Rolê ICL hoje. Vereadora Luna Zaratini, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, um prazer te receber aqui. Parabéns pela reeleição e já vou começar te perguntando sobre essa pauta 6x1, que é um tema que não sai da boca do povo nessa semana, nas últimas semanas, na verdade. Queria te ouvir começando sobre isso. Qual a importância dessa pauta para voltar a discutir direitos dos trabalhadores, sair do corner da extrema direita e ir para cima, Luna. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bem-vinda. O mic dela está fechado. O seu mic está fechado, Lula. Eu vou fazendo a tradução em Libras, por enquanto. Fechou. A quem interessa calar Lula Zaratini? Olha, o Google, você zicou tudo. Eu mando uma mensagem para o Google. Zicou tudo, o Google Noblá. Zicou tudo. Vamos ver se a gente consegue embarcar a vereadora de novo. Aproveitar para ler aqui alguns. O Jessé Carvalho quer que eu fale dessa pauta da Matel, do pornô, de qualquer jeito. Eu vou falar hoje, Jessé. Hoje vai rolar. Hoje vai acontecer. A Suelen Ferreira, Geraldo é o exemplo de como... Na hora que ela não subir, você pode embarcar ela direto aqui, viu? A Suelen Ferreira diz, Geraldo é o exemplo de como as novas amizades fazem bem para uma pessoa. O André e Sanson diz, que tucanão... Voltou? Voltou. Girou agora. Parece o Guga entrando. O Sérgio Profiteroles, camarada do Geraldo Alckmin, o Amiúcha Monteiro. Cadê os prints que o Guga ia mostrar hoje? O Guga, ele fala as coisas. A gente vai acreditando nas coisas. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai falar. Agora sim, Luna. Bom dia. Agora deu certo. Bom, bom dia. Muito obrigada por estar nesse espaço aqui no ICL. É um prazer poder conversar aqui com vocês. E já vou logo responder essa pergunta do William, que é um companheiro aí sem igual, dizer o seguinte, essa discussão da escala, do fim da escala 6x1 é uma discussão importantíssima, porque a gente fala sobre o mundo do trabalho, a gente dá respostas para o que a gente acredita mesmo, de ter condições dignas de trabalho. Essa pauta tomou as redes sociais, mas tem tomado também a sociedade. A gente vai ter um ato, dia 15, agora, sexta-feira, que vai seguir nessa mobilização. Acabou de ter aí as assinaturas para poder protocolar a PEC e da autoria da deputada Erika Hilton. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer esse movimento, essa mobilização para ajudar e pressionar o Congresso e também o governo para a gente ter avanços. Não dá para o governo só ser pressionado aí pelo mercado, pelas elites, pelo capital financeiro. A gente precisa ajudar nessa mobilização, se somar nessa mobilização de uma luta justa, que é uma tendência mundial, mas é uma luta justa para o que a gente está vivendo aqui no nosso país. Então, eu estou totalmente aqui me somando a essa luta, a gente está pensando também como a gente pode trazer essa pauta para o município, porque dá para pensar também a nível municipal, como que a gente consegue fazer essas discussões e, enfim, vamos para cima. Guga, vai ter que ir para cima em Sampa também, tem muito vereador malucão que foi eleito em Sampa e você teve uma votação gigante, você se deu bem aí, ainda bem que você teve essa votação gigante e tem outros malucões da extrema direita, vão ter os malucões da extrema direita que você vai ter que bater de frente aí, você está preparado. O que ficou em primeiro, eu esqueci, o pavanato, sei lá o nome daquele garoto, pô, o cara é um extremista do pior tipo, ele ganhou com a lacração aquela, é mais baixa possível, distribuindo ódio, fazendo vídeo, atacando as pessoas, ele tem aquele perfil daquele extremista que é bem histérico, é bem xiliquento. Você está preparado para esses companheiros que você terá lá na Câmara de Vereadores? Bom, até falando dessa discussão da escala 6x1, teve vereador aqui que falou que trabalha 7x7. 7x7! E aí, foi, e aí eu perguntei, mas então, quer dizer, você trabalha 7 dias, uma semana, descansa uma semana? Eu não sei, mas a minha escala é 7x0 normalmente, né? Mas, sim, muita... A gente teve uma votação atípica aqui na cidade de São Paulo, porque muita gente foi eleita, foram vereadores de extrema-direita, que estão nas redes sociais, tem vereadores que pouco conhecem sobre a realidade de São Paulo, então, acho que vai ser um grande desafio a gente conseguir fazer esses debates, né? Pé no chão, falar dos problemas da cidade, falar dos problemas reais do país, mas eu acho que a gente tem que estar pronta para enfrentar, né? Porque a extrema-direita utiliza muito de discursos narrativos, de discussões fantasiosas para fugir dos grandes debates, tanto é que nesse debate da escala 6x1 eles têm perdido muito, né? Porque não sabem se colocar, não sabem como se colocar, é um absurdo, né? O que a gente tem visto, o Nicolas Ferreira, ou mesmo, né, esses vereadores aqui de São Paulo, então, a gente vai precisar, né, conseguir fazer esse enfrentamento, eu acho que já tivemos uma prova aqui, né, desse um ano e meio que eu estive como vereadora, mas agora é isso, muita, né, muita gente que se elegeu aí pelas redes sociais, desse discurso extrema-direita, né, um debate conservador e que pouco tem a ver com os problemas reais do povo, né? A gente vai precisar encontrar aí caminhos para fazer essa disputa também nas redes, nas ruas e também aqui na Câmara. Luna, a gente falava muito sobre renovação do campo progressista, das esquerdas e você, obviamente, né, acho que até pelo tamanho que São Paulo tem, deve ter sido essa vereadora de renovação política, apesar de já ter tido meio mandato, né, até agora, a que mais tenha tido votos no Brasil, mas a gente teve vários nomes importantes, até nomes que não se elegeram, né, o nome da Camila Jara no Mato Grosso, do Sul, a Natália Bonavides, a Natália, né, muitos vereadores jovens eleitos pelo PT no Brasil inteiro, né, mulheres, negros, LGBTQIA+, a gente fala muito de renovação e essa renovação, de certa maneira, está acontecendo no PT. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa eleição, que apesar de ter sido uma eleição que teve uma vitória em números, da extrema direita em número de prefeituras, da direita e do centrão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa renovação. Você enxerga que é um momento também de renovação do campo progressista e que essas eleições ajudaram a criar esses novos quadros? Bom, com certeza, William, a renovação ela se deu, né, nessas eleições, então, nomes de, como o da Natália, né, que você trouxe aqui, que por mais que ela não tenha vencido as eleições em Natal, ela fez uma campanha muito bonita, mobilizadora, com posicionamento, eu acho que essa renovação é dada e mostrada também nas urnas. Aqui em São Paulo a gente tem vários exemplos, então, a Fernanda Curte que foi eleita em primeiro lugar do PT em Guarulhos, a Duda Hidalgo em Ribeirão Preto, a gente teve coletivos de juventude como o Juntós em Osasco, a Paola Miguel, a mais votada do PT em Campinas, mulheres, mulheres negras, mulheres LGBTs, então, assim, é muito importante a gente ver essa renovação ligada às faltas históricas, do Partido dos Trabalhadores, então, a luta dos trabalhadores, a classe trabalhadora das periferias, isso tudo é possível, né, nessa renovação política, que é uma renovação de quadros políticos, aí eu destaco novamente de mulheres, mas que tem esse compromisso com essas lutas históricas, né, pela democracia, pelos direitos, né, no enfrentamento à extrema-direita, a esse conservadorismo, essa renovação, ela acontece e ela é desejada pela maioria das pessoas, né, que de alguma forma tão cansadas, né, como a política tem se dado, essa política tradicional e querem ver na política, né, seus representantes, né, enfim, nós somos a maioria, mas não podemos ser a minoria dentro da política, eu acho que essa renovação é uma renovação muito bonita e esperançosa desse futuro, né, do Brasil que a gente tanto deseja. Ô, Luna, e assim, a gente fala muito sobre as tais pautas identitárias, você estava dando exemplo agora de pessoas que foram eleitas obviamente também usando essas pautas das suas identidades, quem elas são, né, mulheres, negros, LGBTQIA+, mas também a gente fala da importância dessas pessoas ocuparem o espaço para discutir pautas trabalhistas. Eu volto à questão do 6x1 porque me parece, Luna, que a gente conseguiu sair de um corner, né, a gente estava sempre correndo atrás do rabo, né, a gente estava respondendo ah, não, a ideologia de gênero não existe, não, o gênero neutro não é uma pauta, a gente estava sempre discutindo a pauta que a extrema-direita é que a gente discutisse. Não parece que é a oportunidade de a gente voltar a discutir essas pautas e em especial pensando na popularidade desses governos de esquerda pelo Brasil, de governadores, de prefeitos e do presidente Lula de voltar a trazer essa pauta de melhoria de vida das pessoas porque eu estou impressionado assim, o número de pessoas que eu tenho visto que não tem relação com política, que não postam sobre política normalmente, abraçando essa pauta contra a jornada 6x1. Não é o momento da gente aproveitar para empurrar outros debates, passe livre, menos pejotização, esse tipo de pauta de mudança de vida das pessoas? Com certeza, eu acho que a gente estava no momento muito reativos a diversas pautas, principalmente com a extrema-direita tentando pautar muitos dos debates públicos e eu acho que o fim da escala 6x1 é uma grande oportunidade da gente trazer à tona essas pautas que tem a ver com a classe trabalhadora, com as condições de trabalho, que tem a ver com o futuro, o projeto de país que a gente tanto sonha e dizer que as pautas chamadas identitárias não estão separadas dessas pautas de classe. Outro dia me fizeram essa pergunta e eu trouxe que uma das maiores políticas feministas que a gente tem no Brasil é a questão do Bolsa Família, porque justamente quem recebe o Bolsa Família é a mãe da família, a mulher que cuida ali e que essa transferência de renda permitiu que várias mulheres saíssem, por exemplo, de situações de violência. Então, a gente pode linkar essas questões e no Brasil essas questões nunca estiveram separadas, o debate de raça, de classe, de gênero. Então, é preciso que a gente cada vez mais entenda a cara da classe trabalhadora, que é uma cara de mulher, de pessoas pretas, também de pessoas LGBTQIA+. Então, trazer essas pautas à tona e conseguir discutir esse mundo do trabalho, que eu acho que é uma pauta que emergiu com muita força nas eleições municipais, é preciso que a gente dê a resposta. O fim da escala 6x1 é um pedaço dessa resposta. A taxação das grandes fortunas é um pedaço dessa resposta. A garantia de direitos é uma parte dessa resposta que a gente tem que buscar para a gente ter essa mudança tão esperada no nosso país e pressionar também o governo nesse sentido. Guga, mais uma para a vereadora para a gente encerrar. Olha, só um comentário antes, que é do LAS92, muito pertinente, ele falou que Olavo de Carvalho não disse nada ainda sobre a escala 6x1, é verdade, nada, esperamos que ele continue em silêncio. Olavo está na escala 0x0 agora, Guga. Pois é, está lá, junto com o demônio. Ele, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Agora, como você falou, quem pauta o debate é quem geralmente ganha o debate, a regra número 1 é esse, não pode ser pautado. Quem pautou o debate nos últimos anos foi a extrema-direita e a esquerda tentando explicar. Não tem ideologia de gênero, não tem professor doutrinador, não tinha nem que ir para esse assunto. Ignora essa maluquice e vai para o que interessa para o povão. Talvez seja essa a saída. Deixar de ser pautado pelo extrema-direita é importante. Agora, quem será o novo Lula? A gente está falando de renovação. A gente está vendo o João Campos pelo PSB querendo, quem sabe, caminhar um dia para ser um líder da esquerda, apesar de muita gente até achar que ele não é de esquerda, é um de esquerda assim. Tem o Boulos pelo PSOL e o PT. Tem Boulos hoje surgindo, tem o João Campos também surgindo. Tem o Haddad, né? E o PT seria quem? O Haddad já surgiu, né? Mas o PT tem algum quadro de renovação que um dia possa ser uma espécie de novo Lula, digamos assim, ficar com o espólio do Lula, o espólio político do Lula? Bom, Guga, eu acho que é muito difícil a gente ter um novo Lula, né? O Lula é um dos maiores líderes de massas, né? O maior líder do Brasil. Então, fruto, né? De um produto histórico de lutas. Então, eu acho que é muito difícil a gente ter um novo Lula, né? Inclusive, eu defendo que o Lula se candidate com certeza à reeleição. Eu acho que isso não tem que estar na nossa pauta porque o Lula ele tem feito um ótimo governo, né? De retomada das políticas públicas, de posicionamento. É tão importante no Brasil com a extrema direita. Então, eu acho que é difícil ter um novo Lula. Agora, evidentemente, tem novas figuras surgindo, né? De âmbito nacional. Eu acho que a gente precisa sempre estar dialogando com essas figuras, com essas lideranças políticas pra gente se posicionar nesse Brasil aí que agora tem uma parcela da extrema direita comemorando o Trump, tem uma parcela buscando aí retrocessos, pressionando, né? no Congresso. A gente vai precisar ainda de muita mobilização, muita participação da sociedade. Eu não acho que nenhuma das novas lideranças vai resolver o problema do Brasil. Eu acho que pós-golpe, né? Tentativa de golpe que a gente teve, é preciso que a gente entenda que se a gente não estiver nas ruas, se a gente não estiver ocupando todos os espaços, aí sim a gente não vai ter essa retomada, essa construção, né? Mas óbvio que a gente vê com bons olhos o surgimento dessas novas lideranças que estão aí também apoiando, né? O governo Lula, o nosso projeto. Eu acho que esse é o caminho para a gente ir construindo e produzindo mais lutas populares e mudanças mesmo, né? Então, não enxergo hoje o novo Lula, acho que a gente nunca vai ter um novo Lula, né? Agora, novas lideranças, sim. Vereadora Lula Zaratini, muito obrigada pela presença aqui no ICL, no Rolê ICL. As portas estão abertas sempre. Um excelente novo mandato, agora renovado nesse ano e precisando de qualquer coisa, estamos por aqui. Um beijo para você. Um beijo, obrigado. Um beijo, um beijo, um beijo, gente, para todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, Lilia. Vamos para cima aí que vai ter muito trabalho, né? E nessa nossa escala de vereadora aqui em São Paulo e como o Guga falou também, agradecer os 100.921 votos, fruto de muita mobilização, trabalho e compromisso e responsabilidade que a gente vai ter. Um beijão. Beijo, Luna. Obrigada pela participação. A Zaratini sempre é maravilhosa aqui. Nosso chat adorando. Muita gente pedindo para saber o Instagram do Victão. Não contarei, o Victão já tem dono. Sou eu. Você não me segue, então? A Lidia Simoura, a Raíssa Pop, dando parabéns para a Luna. Eu não sigo você no Instagram? Para você seguir aqui. Não. Vou na sua rubrica, eu vou seguir você. Eu sou bom de Instagram, gente. Eu sou bom de zap zap. A Raíssa Pop, dando parabéns para a Luna. Você é ruim de tudo, o Google Noblá. Não vem com histórias, você não responde ninguém. O Rede Social, você é péssimo. O Murilo, todo mundo aqui dando parabéns para a Luna. Excelente aqui a nossa vereadora. Vamos continuar falando sobre a escala 6x1, porque é um assunto que todo mundo quer falar nesse negócio. Falávamos sobre o nosso camarada Alckmin, o nosso camarada Geraldo Alckmin. O Haddad mandou um papo meio enviesado aí, nessa semana. Guga, ele foi perguntado sobre a escala 6x1 ontem. Foi ontem que foi entrevista dele ou foi anteontem? Acho que foi anteontem, né? Não lembro. E aí a resposta do Haddad foi a seguinte, não tive tempo de acompanhar os debates sobre a escala 6x1. Uma resposta que a galera, somada com a resposta do Marinho, com o tweet do Marinho, a galera deu a entender que para esse braço da economia do governo Lula, trabalho, fazenda, essa pauta aí não é muito prioritária, né, Guga? É porque aquele lance, se você está precisando arrecadar, como o governo está precisando arrecadar, e quem está responsável por essa parte é exatamente o Haddad. E você tem ali uma proposta que na cabeça de algumas pessoas pode, inclusive, muita gente ligada a comércio, associação de bares, por exemplo, vão lá e dizem que isso aí pode fechar a empresa, portanto, diminuir a arrecadação, é claro que isso aí leva essa galera, talvez, a ficar com essa pulga atrás da orelha. Será que vai diminuir a arrecadação por causa disso? Será que isso pode realmente, como falou o presidente da associação de bares, trazer algum tipo de problema para o comércio? Então, eu acho que eles estão nessa, entendeu? Estão nessa de ir com medo de perder a arrecadação. Vai que isso aí pode trazer alguma consequência nesse sentido. Eu acho que é por aí a questão do Haddad do Luiz Marinho, mas, é claro, tem que fazer isso direito, tem um tempo, às vezes, para ser feito, não é de um dia para o outro também, em países da Europa, foi escalando, tinha dois anos, depois mais dois, e tem um tempo, por exemplo, na proposta do Reginaldo Lopes, do PT, eu acho que eram dez anos até você fazer a transição da escala, e cada dois anos você ia mudando em tantas horas, era uma coisa assim. Agora ele viu que tem que ser mais rápido que isso, não dá, porque ele apresentou em 2019, já tem cinco anos, não passou ainda, então ele percebeu que tem que acelerar, não são dez anos, é muito tempo, mas também não é de um dia para o outro, porém, o que eu acho que está movendo o Haddad é essa questão da receita. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Ruguinha, agora, alguém percebeu o que está acontecendo com o Nicolas e a bancada do PL, tem gente que mudou de ideia aí, será que mudaram de ideia? Será que estão com medo? Será que viraram comunista? Comunista! Será que viraram comunista? Hoje nós temos dois exemplos. O primeiro, você nem está pronto. Roda aí para ver quem é que está apoiando. Eu só estou aqui no plenário do Senado e a gente vai fazer uma mobilização nacional para acabar com essa escala de seis por um para trabalhar com a escala de seis por um para trabalhar e também o político vai ter que trabalhar uma escala de seis por um. Eu só estou aqui no plenário do Senado e aqui é terça, quarta e quinta. Com a cartolina. Com a cartolina. Senador Cleitinho, Gugando Blá, aí, ó. Você esperava que na sua trincheira estaria já de pôr. Senador Cleitinho, quem mais? MC Bin Laden, Valesca Poposo. Não, Valesca sempre teve. Valesca Tamás. Valesquinha. É o... É como chama aquele menino? Carlinhos Maia. Esse aí você não esperava, Gugando Blá. Não, não. Mais constrangedor que o Carlinhos Maia estar do seu lado é Cleitinho. Senador Cleitinho. Esse daí, que é um extremista também. Mas ele era um feirante, se eu não me engano. Ele era. Ele era trabalhador. Então, é um cara que, se ele ficar contra a diminuição da jornada, ele vai perder muito voto. Ele vai estar contra, inclusive, o passado dele. O próprio passado dele. As pessoas que trabalharam com ele. Ele representa essa gente toda também. E o cara não vai ser idiota. Ele está vendo a repercussão disso. Está geral com a esquerda nessa história. O que ele está fazendo? Está abandonando o barco da direita porque a direita estava do outro lado. E a própria direita está dando um cavalo de pau e está mudando de posição e tentando, pelo menos, criar a ideia de que não, eles são a favor de diminuir a jornada. Mas, nas propostas à direita, você só fortalece o patrão. A negociação só fortalece o patrão no fim das contas. mas, pelo menos, estão fingindo que são a favor de diminuir a jornada. O que já mostra que a esquerda venceu essa luta. E, mandar um beijo aqui. O Adriano Fernandes pediu para eu mandar um beijo para a tia dele. A Mia Rumba. Um beijo para você e também um beijo para a Beatriz Souza. Ainda bem que a semana está acabando. que também é da galera que também é da galera que também é da galera que também ele tem cheio. Graças a Deus. Quem também, agora olha só, o Boulos fez um post falando que está virando voto na Câmara dos Deputados. Aí o Boulos colocou os deputados lá. Olha quem está no meio dos votos que o Boulos virou. Marcelo Crivella, Gonoblé. Mais um. O pastor da Universal, Marcelo Crivella, é outro que assinou o Gonoblé. Então, assim, parece que está virando. Eu falei com ele, viu? Ele está na matéria. O Crivella? Com o Crivellinha ele está também. Ele te adiantou das classias por um e falou que... Falou. Falei, aleluia. Vamos, vamos. Ele falou que é compra. Falei, primeira vez que eu estou do lado do Crivella também. Então, Crivella amanhã na nossa reportagem aqui também no nosso rolê ICL. Vai ter Crivella também a favor de diminuir a jornada de trabalho. Guga, nós temos mais dois minutos de programa. Eu vou aproveitar para trazer um negócio. Não, vou trazer um. Acho que não dá tempo, né, Laura? Não dá mais nada, né? Não, não dá. Não dá. Então, amanhã nós traz. É que a Laura não fez muito roteiro também. Eu não estou mulher de roteiro. Ainda bem que eu consegui enrolar aqui para poder sustentar o programa. Porque não tinha mais muito o que falar. Mas, Guga Nublar! Amanhã! O que tem amanhã, Guga Nublar? O que tem amanhã? Tem a estreia da... O que tem amanhã? Eu não vou. Eu vou assistir. Eu vou assistir. Não, eu quero que você fale. Não, não, não. Eu quero que você fale. Eu quero que você fale. O que tem amanhã? O que tem amanhã? O que tem amanhã? Amanhã tem a estreia. Tem a estreia do novo projeto, do novo programa de Eduardo Moreira. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar que está tudo errado. Pode voltar. Pode voltar. Vamos lá no Festival de Cinema de Los Angeles com o nosso documentário vai para a Cuba Eduardo. Ele estará abrindo a terceira turma do empreendedor mestre. E para isso, esta aula inédita sobre o segredo das vendas e da persuasão. O Edu vai te ensinar como é que conta histórias que engajam e como é que você pode usar isso no seu negócio ou realizar o seu sonho de empreender. O empreendedor mestre, vocês já sabem, né? O melhor curso de empreendedorismo deste país com professores, os melhores professores do mercado que respeitam os seus valores. Então, importante aí, Guga, oito horas à noite, amanhã, ao vivo, mas para assistir não é ligar na RedeTV. Não é abrir o canal do Brasil de fato. não é entrar no Instagram do Felipe Neto. Também não vai ser. que você assiste esta aula, Guga no Blanc. Vai ser. Olha, meu querido Príncipe William, é onde a Lala Organ já se inscreveu, é onde a Mariana Martins já se inscreveu, que é no meu, eu, tu, ele, nós, vós, ele, no vosso link. rolêicl.com.br, eu quero a Jordana Lima, que eu amo ela, eu quero a Marília Oliveira e o Fernando MF se inscrevendo no rolêicl.com.br, imperdível, aula com o Dudu, meu amigo, aula com o Eduardo Moreira, é sempre imperdível, eu quero também a Ana Flor, a Rose Pereira, o Rafael Vitor, o Andrei Samson e a Salen, se inscrevam no rolêicl.com.br, e quem tá aqui no chat todo dia, que é a Willa Mello, e o Piramba, e também o Gustavo Ramos, a Willa, Will, Willa Mello. Mas gênero é uma construção social. É tudo uma construção social. É Willa. Se inscrevam. Não sei nem o que eu vou fazer agora. Todos vocês, todos vocês, quero vocês todos. Com isso, nós terminamos o nosso programa de hoje, eu volto pro rolêicl na segunda-feira, que vida boa, hein? Você cala sua boca, amanhã estarei no N1, de manhã, e sexta-feira estarei aonde, no show do Linkin Park. Quem for no show do Linkin Park, me encontrar por lá, pode dar um beijo, um abraço, que estaremos por lá. Você vai dançar break lá amanhã, hein? Faz um break no show do Link. Sexta-feira. Faz um break lá no show. E como isso, e grava. Terminamos o programa de hoje. Amanhã estamos de volta. Beijo pra vocês. Tchau, vem tá a ser realmente, tá o programa, ninguém aguenta mais essa desgraça. Tá chegando o dia amanhã, a nossa aula sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender amanhã como contar histórias que vendem e convencem. Vai aprender a jornada do herói e muita técnica, muita ciência sobre vendas e persuasão. Muito importante, as pessoas usam muito isso pra convencer de coisas ruins, de teorias da conspiração. A extrema-direita faz muito isso. Vamos usar pro bem isso e defender as causas nobres com técnica, com ciência, de vendas e de persuasão. Amanhã, às oito horas da noite. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto